Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. As tendências do mercado são constantemente atualizadas. É algo que vem se tornando cada vez mais essencial para os empreendedores brasileiros para estabelecer uma estratégia omnichannel. Mas como avaliar o potencial omnichannel de uma empresa? Quem vai responder essa e outras muitas perguntas para a gente hoje é a Andréa Rio Santos Teixeira, fundadora e CEO da Orcas Omnichannel Experience. Andréa, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Oi, prazer, Bárbara. O prazer é enorme estar aqui com vocês hoje. Olá, Insiders! Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece por você estar aqui com a gente hoje, Andréa. E eu já vou começar com uma pergunta para saber quando você descobriu essa tua paixão pelo omnichannel e por espalhar conhecimento sobre esse tema. Olha, tudo começou... Eu acho que o omnichannel é uma estratégia que está muito centrada no cliente. Então, tudo parte do cliente. Eu acho que essa paixão pelo cliente é algo que eu tenho desde o início da minha carreira. Eu comecei a minha carreira trabalhando como executiva de empresas, sempre na área de marketing, trade marketing. E eu sempre tive esse viés do cliente, sabe? De entender o comportamento, essa curiosidade para entender o comportamento do cliente, entender e antecipar as necessidades do cliente. E, na verdade, o omnichannel, a primeira vez que eu tive conhecimento sobre, naquela época, uma tendência, que hoje já é uma realidade, foi em 2012. Eu já tinha saído dessa vida executiva de empresa, eu estava na minha primeira experiência empreendedora, e eu fui nos Estados Unidos por conta de um projeto que eu estava trabalhando na área de pet care. E, naquele momento, a área de pet care, o mercado, estava crescendo muito, agressivamente, fora do Brasil. E o que estava realmente mobilizando a venda naquele momento era o crescimento no online. E quando eu visitei as lojas, eu entendi o mercado e fiquei por um tempo trabalhando em cima disso fora do Brasil, eu entendi como a venda online, ela influenciava positivamente a venda offline. E aí, assim, aquilo me abriu os olhos de uma maneira que eu falei, gente, isso vai se tornar uma realidade rápido no Brasil. Eu já tinha trabalhado durante muitos anos, não só com bens de consumo de massa, mas também trabalhei no mercado de telecom, onde a gente acompanhou muito o envolvimento que o consumidor brasileiro tem com o uso de novas tecnologias, e sempre foi um early adopter das novas tecnologias do brasileiro. Ele gosta. Quando começou com redes sociais, por exemplo, o Brasil logo se tornou um dos maiores mercados no mundo em redes sociais. Naquela época, isso logo no início, quando começaram com as redes sociais, mais Orkut, mais Face, já tinha também visto o crescimento enorme que teve no mercado de devices, de celulares. Então, esse lado brasileiro de experimentar novas tecnologias e gostar de novas tecnologias, me fez ter a certeza de que o Omnichannel rapidamente chegaria no Brasil e que ele ia interferir, mudar, na verdade, desfrutar não só o mercado de bens de consumo, mas as empresas como um todo, o mercado de trabalho, enfim, é um comportamento de compra bastante diferente que o consumidor passou a ter nesse mundo novo da Omnichannelidade. Então, eu fiquei deslumbrada com o que eu vi, aquela interface grande, positiva, que um canal tinha sobre o outro e foi quando eu decidi estudar, me especializar nessa área e me preparar, né? Eu estava trabalhando já, fazendo consultoria para empresas aqui no Brasil e eu vi que se eu quisesse continuar levando vantagem competitiva para os meus clientes, eu teria que me especializar nessa área para poder ajudá-los a avançar nas suas estratégias. E eu fui, com isso, acabei decidindo em fazer um curso de mestrado, usei o Omnichannel ali como a minha pesquisa de mestrado e fui atrás de um parceiro aqui no Brasil que pudesse me trazer todo o conhecimento e a vivência empírica da minha pesquisa. A minha pesquisa, ela foi um... era uma tese, mas era para um mestrado profissional, não era o mestrado acadêmico, porque eu justamente quis fazer um trabalho que eu pudesse não só contribuir para o meio acadêmico, mas também para o meio executivo. E foi aí que, na verdade, quanto mais eu fui lendo, eu fui me aprofundando no tema, eu fui ficando cada vez mais deslumbrada, mais apaixonada. E hoje eu continuo, na verdade, eu trabalho com isso, eu continuo com as pesquisas, com os estudos, eu olho muito tendências lá de fora. Hoje a gente aprende muito, o mercado lá fora está mais desenvolvido, e o Brasil só não está mais desenvolvido porque a gente tem barreiras aqui muito maiores, mas a gente está caminhando para um movimento, eu acho que bastante positivo. Então, assim, é bastante antiga essa minha paixão pelo tema. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Super, Andréia, respondeu super. E eu quero chamar para a gente continuar essa conversa que já está muito boa, mais duas pessoas aqui que fazem parte dessa nossa omnicanalidade do InsiderCast, essa coisa que chega em todos os lugares. Vamos chamar eles, os nossos meninos aqui do InsiderCast. Primeiramente, ele, rei do litoral, Santista, Baixada, Adjacências, o rei das luzes, o pai das luzes, se temos o pai das pombas, temos o pai das luzes aqui do InsiderCast. E daqui a pouco a gente chama ele, que vem o quê? Nas asas das pombinhas, de ós, o menino de ouro, Fábio Oliveira. Mas primeiramente, ele, Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. InsiderCast. E aí, Ba, tudo bem? André, muito obrigado por participar com a gente aqui nesse bate-papo. Pô, assim, você acaba com essa credibilidade, né? Imagina, a gente está falando aqui sobre omnicanalidade, sobre coisas sérias, ela vem e fala do menino de ouro. Mas o quê, né? O que eu posso fazer? Esse é o meu jeitinho Insider de ser, né? Se eu não brincar com vocês, não sou eu. Afinal, temos ele aqui também, o pai das pombas, que vem o quê? Nas asas. De uma bela pomba. Não é, Fábio Oliveira? É verdade. Olha, a gente tem que montar a nossa startup logo, de cachorro-quente. Fazer o esquema aí, o omnicanal, para entregar tanto online, via, sei lá, via pomba via drone, não sei o quê. Isso! A Amazon tem os drones, a gente tem os pombos de ossos. Será que é? Como é que é? Ainda é ecologicamente sustentável. Pois é. A gente está aqui, pensando no quê? No ESG, que a gente falou no episódio passado. A gente pensa o quê? Na sustentabilidade, entendeu? Será que a André ajuda a gente nessa? Nesse modelo de negócio novo? Deixa eu chamar ela de volta aqui, para ela falar para a gente, se ela ajuda a gente nisso. André, você ajuda? Vamos embora! Ajuda, claro! Dá para montar aí um omnicanal, de cachorro-quente, entrega de drone. Não, drone não. Drone não. Tem que ser formato pombo-correio, entendeu? Vindo de ossos, e que venha para o litoral. Então, eu aqui com a gente... Imagina, imagina no iFood, o entregador não chegou na minha casa. Imagina os feedbacks da empresa. A pomba saiu voando, não trouxe. que em que canalidade a gente vai entregar com as pombas que não nos obedecem? Eu não acho. Tem que treinar muito bem essas pombas, viu? Vai ter que treinar muito bem. Vai ser difícil. Eu acho melhor vocês começarem com os drones do que com as pombas. Acho que é um caminho... É mais conservador, mais seguro. É, não vai ter essa ousadia sustentável da pomba, né? Mas a gente é mais seguro, né? A gente aí garante o quê? A satisfação do cliente, né? Com a entrega perfeita. Isso. E por falar em satisfação do cliente, a gente... Perguntar já para a Andréia, está todo mundo falando em Omnichannel. Parece que virou a palavra da moda, né? Ultimamente. É. Mas a verdade é que cresceu muito durante a pandemia, né? A unificação entre as lojas online e offline. Sim. E a gente vê que aumentou o fluxo de vendas, as entregas, as trocas, ficaram mais otimizados. Como que você está vendo esse movimento e ele realmente é fundamental para melhorar o resultado das empresas? Seja as empresas que nasceram de forma física, seja as empresas que nasceram de forma online, mas unificaram também, passaram a ter também espaços físicos. Como que você está vendo esse movimento, Andréia? Olha, eu estou vendo com um olhar bastante positivo e otimista, né? Eu acho que a pandemia, vamos dizer que foi um período bastante difícil e doloroso para todos, mas em relação ao uso de diferentes canais e de novas tecnologias, ela favoreceu bastante, né? Ela deu um empurrão. Então, as empresas tiveram que encontrar novos caminhos para fazer os seus negócios sobreviverem, né? A ausência do ponto físico. E os consumidores também tiveram que partir para soluções online porque eles não podiam sair de casa. Então, isso acelerou muito, né? Principalmente esse interesse pelo Omnichannel, né? Que as empresas têm. Eu acho que antes da pandemia, a gente via já um movimento crescente para o online, mas ainda a essa... Na verdade, a interação entre os dois canais, que é onde você ganha valor, né? Onde você consegue trazer valor para o negócio, justamente dessa interação, as empresas começaram a ver isso foi com a pandemia, que elas tiveram que ir para o online. Muitas delas investiram muito no online e se elas começaram a avançar com tecnologias no online sem se preocupar com as lojas físicas, elas agora estão vendo que elas precisam também trabalhar essa integração porque também o online separado da loja física, ele não traz resultado para o negócio, né? Eu falo que assim, o online tem um lado que é... Você consegue crescer rápido no online, né? É fácil você... Não vou dizer que é fácil, mas você crescer numa loja com e-commerce, você... Rapidamente você ter uma receita considerável é viável, né? A pandemia favoreceu muitos negócios nesse sentido. Agora, o desafio é você ter lucro, né? E para você ter lucro e ter sustentabilidade nesse lucro, né? Que ele seja crescente, você precisa operar essa integração. E o que aconteceu com a pandemia foi que os grandes, né? Os grandes players, eles começaram a investir muito de uma maneira, assim, tremente, urgente para poder salvar, né? Os seus negócios. Então, a gente viu... Tem vários exemplos de grandes empresas que estão investindo bastante, né? Em Omnichannel, grandes varejos, a Renner, a Drogaria Raia, enfim, a Riachuelo. Principalmente, né? Eu destacaria varejos de moda e varejos de alimentar também, que eles começaram a investir muito no online e estão se preocupando com essa integração junto com o offline, né? Porque eles estão vendo que precisa... Precisa efetivamente concretizar esse... Vamos dizer, esse back-end, né? Dessa integração para ele poder ganhar sustentabilidade. Foi o... Antes da pandemia, a gente tinha o case clássico, né? Do Omnichannel no Brasil, de sucesso, que é o case do Magazine Luiza. E você via ali, você tinha... Via Varejo, por exemplo, que estava tentando crescer já há bastante tempo, né? Numa estratégia Omnichannel, mas o fato é que eles... Até então, eles trabalhavam com operações separadas do offline com online, né? E foi na hora que eles começaram a trabalhar essa integração que eles voltaram a ter resultado, né? Voltaram a apresentar lucro, crescimento em vendas, mas principalmente o lucro. Começaram a ver o lucro novamente. Então, acho que assim, os grandes players, eles já estão trabalhando, cada um buscando o seu caminho, né? Eu não gosto de generalizar muito, porque aqui eu estou falando muito de varejo, né? Mas quando você fala da indústria, você tem um cenário já diferente. Quando você fala na área de saúde, também é um cenário diferente. Mas dentro das suas peculiaridades, todos os setores, eu acho, eles estão se movimentando para trabalhar o seu modelo próprio de integração de canais. Quando a gente vê o pequeno varejo, que foi quem mais sofreu na pandemia, né? Então, assim, os grandes varejos, as grandes empresas sofreram, mas o pequeno empreendedor, o pequeno e o médio foi quem mais sofreu. E muitos não sobreviveram, né? A crise da pandemia. Agora, aqueles que sobreviveram e foram desafiados para abrir novos canais que não estavam ainda trabalhando no online, começaram a trabalhar venda online, começaram a trabalhar delivery, a gente tem hoje casos muito bacanas de empresas que começaram, tiveram a preocupação de começar de uma maneira cuidadosa para não esquecer o ponto físico, para colocar sempre o ponto físico aí como prioridade, considerando que no fim da pandemia, né? O ponto físico, ele voltaria a ter o seu valor. E hoje, eles estão vendo também o que o online ajuda no offline e vice-versa, né? Eu tenho, assim, casos muito bacanas de varejos que, durante a pandemia, ficaram desesperados e não estavam vendo muita saída. Começaram com... Quando veio a pandemia, eles tinham um ponto, um canal, um ponto de contato com o cliente, que era o ponto de venda físico. E hoje, terminou a pandemia, eles já estão com alguns quatro, cinco pontos de contato, né? Então, ao longo desses dois anos, eles foram para delivery, eles foram para marketplace, eles foram para app próprio, eles foram para vendas através de redes sociais, enfim, eles abriram um leque de pontos de contato, interferindo nessa jornada do cliente de uma maneira produtiva para o negócio e que agora eles estão vendo o resultado, né? Porque o ponto físico voltou e aí começa, né? Essa dinâmica que é o online ajudando o offline e vice-versa, né? Então, sim, eu acho que a pandemia, ela acelerou, muitas empresas estão caminhando de uma maneira bastante positiva. É um tema, na minha percepção, que ele virou moda, sim, já faz algum tempo, mas ele ainda não é muito, muito, vamos dizer assim, 100% absorvido por todo mundo, né? E eu digo isso porque eu publiquei um artigo em 2019 e eu achei que aquele artigo nem fosse da tanta repercussão. E na época, isso foi antes da pandemia, né? Ele explodiu em downloads, ele teve uma repercussão enorme. Então, eu vi ali que tinha um interesse. Por uma coincidência, eu estava dando uma olhada na Consumidor Moderno, nos artigos mais lidos, né? Da revista Consumidor Moderno, e justamente o artigo mais lido da revista que eles tiveram nesses últimos 15 dias foi um artigo que falava sobre omnichannel, né? A diferença entre você ser multicanal e você ser omnicanal. Então, assim, é um tema ainda que ele desperta muita curiosidade, né? Acho que isso é bom, as pessoas estão interessadas, estão lendo, estão querendo entender e poder encontrar o caminho dentro do seu negócio, né? Eu vejo de uma maneira bastante positiva essa evolução. Nossa startup tem salvação, então, hein? Nesse omnichannel. Total. Vender cachorro-quente, entregar, entregar pessoalmente, ter devolução, está tranquilo para a gente, né, Cleiton? Andréia. Mas você sabe que eu brinco, vocês estão falando do cachorro-quente, mas olha, eu brinco, eu falo muito isso quando eu vou em cliente, quando eu dou palestra, eu falo, gente, tem muita gente que acha que omnichannel é uma coisa assim, é uma estratégia que, porque tem um nome, talvez, bonito, omnichannel, omnicanal, enfim, e que isso é só para os grandes, mas é lê do engano, lê do engano. Mesmo para o dono de um carrinho de cachorro-quente, ele pode encontrar o caminho dele ali para a omnichannelidade e ele vai ganhar mais dinheiro, eu tenho certeza. Rola, há uma luz no fim do túnel, pessoal. Andréia, durante a sua fala, durante a sua resposta, a gente percebeu, então, que o setor como um todo, o mundo corporativo como um todo vem se movimentando para absorver as estratégias de omnichannel, né? Alguns mais, outros menos, né? Porque a gente percebe também, como você disse, que existem setores específicos que eles ainda estão batendo muito cabeça para conseguir fazer uma comunicação integrada. Eu queria te perguntar agora, sabendo de tudo isso que você disse, qual é o panorama para o omnichannel no Brasil? Principalmente depois, né? No pós-pandemia, porque a gente já começa a vislumbrar que nós vamos sair dessa pandemia talvez no final desse ano ou até no mais tardar finalzinho do ano que vem. O que você vislumbra para o omnichannel depois da pandemia? Olha, eu vejo as empresas, eu vejo uma continuidade do caminho que a gente tem hoje, né? Eu acho, assim, empresas, algumas empresas deixaram de operar e principalmente pequenos e médios, mas eu acho que quem sobreviveu à pandemia está preocupado em encontrar novos caminhos e vai... E tendo uma gestão, eu acho, que não é a mesma, né, de antes, porque ele tem que ter... Eu acho que ele tem que usar metodologia, ele tem que ter métrica para acompanhar a evolução, enfim, indicador de performance para ele, porque essa gestão omnichannel, ela é muito... vamos dizer assim, o ambiente é muito caótico, né? Porque a pulverização de canais é muito grande, um interfere no outro, o consumidor segue, você acha que as empresas que ainda acham que elas podem ter algum certo controle da jornada de compra, ela está muito enganada, porque ela perdeu esse controle, não tem como ela controlar. E, na verdade, eu acho que quem não tiver esse acompanhamento, essa visão, esse olhar com métricas na gestão, eu acho que pode demorar mais, mas eu acho que o gestor, o líder, que ele está querendo reinventar o negócio dele, ele já está avançando, então eu vejo isso com olhos bastante positivos. Hoje, o que a gente tem? Eu acho que o... Vamos falar assim, como consumidor, né? A gente já está olhando várias empresas no Brasil que melhoraram muito a sua operação, né? Agora, nesse pós-pandemia, nem vou dizer pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, mas agora, né? Que, vamos dizer assim, a crise sanitária, ela está mais controlada, né? Então, como eu comentei, a Renner, ela, eu acho que é um exemplo de empresa que está investindo continuamente, né? Eles acabaram, inclusive, de anunciar que eles tomaram uma decisão e eles vão investir mais de um bilhão num novo CD em Cabreúva, justamente para otimizar a estratégia que eles têm em Omnichannel, para abastecer não só as lojas, mas também poder entregar na loja do consumidor. A gente tem o Mambo, que também está aí oferecendo novos canais para os clientes, eles agora entraram, essa semana também anunciaram o que eles vão vender através do mercado livre também, o que é uma, é um grande passo, né? Porque até então eles não estavam em nenhum marketplace. Outros estão trabalhando com seus próprios marketplaces, né? Então, não estão entrando em outros, mas estão trabalhando, procurando uma saída, construindo seus próprios marketplaces. Então, eu vejo uma, eu vejo, assim, um cenário bastante construtivo, né? Para as empresas no Brasil. Para os grandes, tá? Mais para os grandes. Eu acho que, diante da crise que a gente está enfrentando, econômica, política, social, né? Com a pandemia aumentou muito a desigualdade também social. Eu acho que a gente tem aí um contexto de crises que ela deixa o ambiente ainda mais desafiador, principalmente para o pequeno e médio, né? O pequeno e médio, ele tem que, na verdade, eu falo com o meu bolo e guardar o bolo, né? Ele tem que trabalhar na estratégia do mini-channel, mas ele não tem uma estrutura como tem um grande e ele precisa fazer a venda acontecer ali no dia. Então, o desafio para essas empresas eu acho que ainda continua. Infelizmente, não vai, não vejo isso numa perspectiva de melhoria rápida, porque o cenário que a gente tem hoje é um cenário bastante complicado, né? Inflação, taxa de juros, enfim. Mas, eu acho que é o que temos, né? E temos que, eu acho que a pandemia também ela trouxe um lado muito bonito do brasileiro, né? Eu vi várias, várias pessoas e várias campanhas, né? Incentivando as pessoas a comprarem em mercados de bairro, em mercados próximos da sua residência, justamente para poder ajudar esse pequeno e médio empreendedor. Então, eu acho que, assim, o panorama, ele é um panorama positivo para os grandes que estão se investindo nessa estratégia com seriedade, né? Então, quem está investindo, eu acho que vai colher os frutos, mas eu acho que ainda tem um terreno árido demais, sabe? Para o pequeno e médio empreendedor aqui nesse país. A pandemia judiou bastante. André, é um pouco seguindo a tua resposta, eu queria te perguntar se é possível que o empreendedor rastreie essa evolução do negócio que a gente estava comentando agora na tua resposta, né? Afim de ter uma experiência mais centrada ainda no cliente e como que a gente avalia o potencial do Omnichannel de uma empresa? Como que a gente começa tudo isso? Olha, eu gosto muito de falar em método, né? Eu acho que tem, você tem que adotar, você precisa adotar uma metodologia de começo, meio e fim e seguir nisso porque também você não pode ficar mudando toda hora a sua estratégia, né? A maneira que você tem para, que a gente aqui na Orcas a gente trabalha é olhando o potencial Omnichannel que a gente parte desse princípio de que todo negócio ele tem o seu potencial, né? Já é uma é uma visão diferente e assim, eu vou aqui dar o exemplo da maneira como a gente está trabalhando na Orcas mas, claro, existem outras soluções no mercado, né? Mas a maneira que o método que a gente usa e que a gente que parte da nossa visão de que todo negócio tem o seu potencial para ser Omnichannel, né? Então a gente ajuda as empresas a enxergarem esse potencial e articularem, né? Para ele se transformar em capacidades práticas no dia a dia de negócio e tem funcionado porque ele algumas áreas estão dando resultado rápido, né? Então a gente começa olhando para esse potencial, né? Então a gente olha para nove áreas de experiências que a empresa tem, né? Isso não é não é a Andréia que está falando que está dizendo isso não é a Orcas que acha isso isso é resultado de estudo científico foi uma das conclusões da minha tese de mestrado uma pesquisa que envolveu estudos de várias várias organizações acadêmicas executivas incluindo um estudo da IBM na época da IBM Commerce que serviu aí de uma ferramenta muito prática para aplicar a pesquisa na época no Magazine Luiza que foi onde eu apliquei o estudo e aí a gente identificou durante a pesquisa nove áreas de experiências que são nove áreas que elas interagem entre si dentro da empresa né? E quando o gestor ele articula essas nove áreas e como uma interage sobre a outra né? E é essa interação onde tem o valor né? da omnicanalidade que é essa interação dos canais você consegue aí poder consegue ver o potencial do negócio para crescer então a gente parte de uma avaliação dessas nove áreas de experiência então é a experiência digital experiência física a experiência que oferece no app a experiência que ele oferece na área de pós-venda o nível de flexibilidade logística que ele tem a integração que ele tem como ele trabalha a integração de marketing precificação como ele trabalha o pós-venda como ele trabalha internamente com os funcionários com os colaboradores que a gente chama do engajamento dos stakeholders e como a liderança atua liderança e cultura organizacional né? Então a gente olha essas nove áreas que elas incorporam tanto iniciativas que envolvem experiência do cliente como iniciativas que envolvem experiência dos stakeholders incluindo os colaboradores né? Então só para vocês terem uma ideia o índice ele se compõe tem diferentes pesos mas a experiência do colaborador ela é 33% do resultado né? Tem um peso bastante grande não é só a empresa investir pensar tem a mentalidade voltada para o cliente ela precisa também estar voltada para os seus colaboradores e também os seus stakeholders né? Então os seus parceiros de negócios né? Os seus fornecedores os seus clientes os seus acionistas conselheiros enfim todos os stakeholders que estão envolvidos com a organização então a partir a partir da fase que você avalia essas nove áreas de experiência ele traz um score né? Que a gente aplica dentro desse que a gente chama do índice que ele varia de 0 a 100 e é uma maneira que a gente encontrou ali para você tangibilizar né? O que que precisa ser o estágio o que que você precisa fazer para você evoluir na interação entre essas diferentes áreas né? Então a empresa faz o score esse até a gente oferece esse score gratuito né? Porque como eu comentei ele foi é um isso aí é resultado de estudo científico e eu 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 na minha visão conhecimento foi feito para ser compartilhado então ele está disponível gratuitamente para qualquer empresa que queira conhecer o seu score e aí ele aplica aquele score dentro do índice que varia de 0 a 100 para ele entender puxa eu estou estagnado eu estou em transição eu estou já em fase de inovação né? Então ele olha se posiciona ali a gente também conta né? A gente abre o índice que foi o resultado o score que foi o resultado que deu no Magazine Luiza na pesquisa de mestrado né? Então hoje é uma é uma referência não são todos os que usam essa referência tem tem cliente que falar no Magazine Luiza é muito grande não é uma referência para mim tem outros que gostam de olhar nessa referência e comparam para ver é uma referência do Magazine Luiza de 2016 né? E depois a gente reaplicou em 2018 mostra a evolução as áreas que eles evoluíram então serve para vamos dizer assim o norte né? Para quem está querendo fazer esse mesmo exercício de avaliar o seu potencial e aí colocar dentro do índice então vamos supor deu lá 50% né? O resultado dele no índice ele fala olha eu quero passar atuar no meu mercado como um disruptor eu quero eu quero avançar para se tornar para me tornar um inovador ou eu quero continuar em transição mas eu quero acelerar a minha transição né? Então aí a gente coloca trabalha dentro do da visão né? que o cliente quer ter para o negócio como é que ele pode avançar dentro do índice então tá se você vamos supor até 50% né? ele quer chegar em 60% em um ano então o que que ele precisa fazer nesse gap de 10 pontos percentuais quais são os caminhos que ele tem para ele poder chegar a esse índice que ele quer ter né? E aí a gente vai mapeando esses caminhos tudo base quantitativo tá? Não é nada em cima de axômetro por isso que eu falo é uma maneira de você avaliar é uma maneira de você quantificar que tem uma metodologia por trás né? Então aí a gente olha e fala olha aqui você precisa vamos supor a gente identificou que o cliente tem um gap na experiência na experiência digital né? Então a gente coloca algumas iniciativas mapeia todas as iniciativas possíveis junto com o cliente trabalha em cima de uma priorização elege ali algumas experiências que vão ser priorizadas e ele começa a trabalhar dentro de de quick wins né? Então assim tem iniciativas que vão ter resultados rápidos iniciativas que vão ter resultados mais no médio prazo para poder assim você ter um guia e aí você ir avançando na sua estratégia o minichannel senão fica muito em cima de de métodos e de objetivos que não são tangíveis né? O que a gente já vi muito muitas empresas por exemplo trabalham muito forte com métricas ah ele fala assim eu tenho mas eu tenho métricas para tudo né? Eu tenho métricas que eu acompanho a venda física eu tenho métricas que acompanham a minha gestão minha social media então tá e você tem um monte de métricas mas você fala mas o que você quer com todas essas métricas né? Você quer avançar para onde? Você quer ir então assim eu falo que o maior desafio hoje das empresas claro a execução ela é um grande desafio mas o que vem antes é você ter uma clareza da estratégia o minichannel né? O que que você quer? Muito bem tem que ser o minichannel mas o que que você quer com a sua estratégia o minichannel? você quer chegar onde? Para ser o que? Para fazer o que? Né? Então aí você tem você consegue ter você consegue ter índices de desempenho vamos dizer assim né? Que vão te ajudar até a definir as suas métricas porque tem empresa hoje que chega lá você tem um monte de métrica mas não consegue avançar fica né? Não é não é uma gestão ruim de maneira alguma é porque é é caótico mesmo né? essa gestão hoje em dia com inúmeros dados né? Tem empresas que tem muitos dados e faz o que com esses dados né? Assim qual a estratégia que está por trás né? Como é que ela evolui de um estágio para o outro né? Então eu acho que é isso que essa é uma maneira que hoje a gente trabalha que a gente ajuda na verdade as empresas a avançarem na sua estratégia o minichannel partindo do potencial né? E não é partindo do que deixa eu ver o que você precisa para você se tornar um minichannel não a gente fala você tem você tem potencial você tem capacidades internas que você precisa conhecer essas capacidades e ver aquelas que você consegue acelerar no curto no médio no longo prazo Quando você fala Andréa dessa questão dos dados né? Tem até um termo que as empresas utilizam para isso de ter dados e não saber o que fazer com essa imunidade é chamado obesidade de TPI Exato No mundo corporativo se fala muito sobre isso e é muito interessante o que você falou as coisas às vezes você tem tanto dado mas é tudo muito subjetivo você não começou o porquê você está fazendo aquilo né? A gente sempre fala né? Comece pelo porquê por que você está fazendo isso? aonde você quer chegar? E essa metodologia que você falou por trás é super interessante assim É uma coisa Eu falo eu sou dos dados que você comentou tem a tradicional a palavra da moda também que é o Big Data né? Então ah nós trabalhamos com Big Data né? E todo mundo precisa ter esse olhar né? E ter essa visão de Big Data sim mas eu falo e o Small Data? Então vamos olhar vamos começar pelo Small Data né? Porque às vezes que abraçar tantos dados e faz o que né? E dados não é e aí assim dados não é você ir lá coletar um monte de dados e aí você faz o que? Você tem que ter uma estratégia por trás de negócio fica bonito fica bonito no PPT né André? É e aí você a partir da estratégia de negócio você tem que ter uma estratégia de dados né? Então eu acho que essa estratégia de dados falta muito sabe? Nas organizações e é que tudo tudo assim está acontecendo veio também de uma maneira como um tsunami para as organizações né? por mais que é uma tendência que já vem falando há bastante tempo foi com a pandemia que eu acho que todo mundo assustou e falou nossa eu tenho que fazer acontecer e nossa como se for assim eu falo em Omnichannel para vocês terem uma ideia eu falo isso desde que eu defendi a minha tese foi em 2017 né? eu comecei a falar comecei a fazer algumas apresentações eu ia a palestras e assim eu falava e não tinha muito eco sabe? Não tinha o interesse que tem hoje hoje é um cenário completamente diferente hoje as empresas estão mobilizadas né? Então só que aí o que acontece vem tudo com essa crise enorme e é muita coisa para que a empresa tem que gerenciar porque ela tem que ver dados ela tem que ter estratégia de negócio ela tem que ter estratégia de dados ela vai ter que pensar na tecnologia tem a questão dos colaboradores né? a experiência do colaborador não é só a experiência do cliente e com todo esse contexto de crise né? Então eles as empresas acabam ficando um pouco nessa eu digo que muitas vezes eles ficam na angústia algumas ficam na inércia não conseguem nem evoluir outras estão evoluindo né? buscam ajuda de parceiros mas estão evoluindo e por falar nisso Andréia quais são os maiores erros cometidos pelas empresas nas estratégias de omnichannel? Olha eu acho assim eu acho que não vamos dizer se são erros é que eu acho que tem um aprendizado né? Eu não gosto muito de dizer ah tá errando tá errando eu acho que é um aprendizado né? mas onde eu onde eu vejo hoje que a ansiedade das empresas acaba atrapalhando um pouco e elas acabam cometendo alguns erros e que depois elas olham e falam puxa eu não tô evoluindo não tô evoluindo mas por quê? né? primeiro eu acho que é acreditar que a solução tá na tecnologia né? Eu acho que esse é um é um mito hoje no mercado né? Muitas empresas depositam né? Na tecnologia a responsabilidade de resolver os problemas e de avançar no Omnichannel porque agora eu tenho tecnologia eu tenho uma solução Omnichannel né? E não é isso né? A tecnologia ela é um facilitador você pode colocar uma ferramenta fantástica de tecnologia que a gente tem hoje né? Mas antes da tecnologia você como eu comentei você precisa ter estratégia de negócio você precisa ter estratégia de dados né? Um outro um outro problema que eu acho que acontece muito nas empresas na verdade não é nem o que eu acho isso é dado é dado de estudos de pesquisa e do que a gente observa nas empresas elas ainda trabalham muito com segmentadas em áreas né? E a gente diz que são silos né? então tem pouca colaboração interna entre os líderes diários né? E pouca e pouca pouca atitude da liderança para facilitar estimular esse processo de comunicação interna né? Então eu acho que isso também é um problema que é essa falta de comunicação né? E a questão de muitas vezes você achar que está trabalhando junto mas no final quando você vai ver esses silos eles impedem as empresas de trabalharem juntos então além da tecnologia tem essa questão da colaboração eu considero também uma falta de propósito um problema sério hoje nas organizações né? Eu acho que a questão do propósito e o propósito ele faz parte né? Da avaliação feita pelo índice Orcas que avalia o potencial ao mini channel o propósito está lá né? Então você fala nossa André mas o que propósito tem a ver com o mini channel tudo? tudo né? Porque o consumidor hoje ele é movido por causas né? Então a empresa que não tem um propósito muito claro e não consegue transmitir isso né? no seu negócio ela ela trava né? o avanço o mini channel dela então eu acho que assim a falta de um propósito é achar que a tecnologia é a solução de tudo a pouca colaboração que existe interna né? entre as áreas nas organizações eu colocaria assim acho que esses três hoje o maior desafio das empresas tem um dado super interessante que eu estava lendo que é de uma pesquisa de fora que diz que 20% dos projetos em data science né? de inteligência artificial eles não entregam resultado né? olha que loucura 20% só perdão 20% só que entrega resultado né? o restante não entrega resultado e 87% dos projetos em data science eles sequer eles chegam a ser a virar produção de alguma coisa prática nas empresas eles nem começam a ser produzidos não chega nem a ter um projeto piloto né? e muito é em função que nesse estudo mostrava é em função dessa essa essa questão das empresas de acreditarem que é a tecnologia é a solução de tudo deposita dentro da tecnologia a responsabilidade de resolver tudo e não é e muitas vezes por exemplo você vai colocar que isso já via acontecer em empresas né? ah eu tenho um time de tecnologia o time trabalha super bem mas você vai ver o time de tecnologia tem lá o cientista de dados você tem o engenheiro de software tradicional que eles tem perfis diferentes né? o engenheiro de software no modelo tradicional ele tem é um trabalho que ele é mais mensurável né? ele é um trabalho que ele é mais previsível vamos dizer assim questão de tempo quando você fala em ciência de dados você não tem muita previsibilidade né? o avanço você consegue em cima de loops de experimentos é tentativa e erro né? então se você não tem um time não só perfis de tecnologia mas também perfis de negócios trabalhando juntos né? você também não consegue avançar né? então hoje a situação é essa não é nem do Brasil né? isso aí eu tô falando números do mundo é uma pesquisa global que você vê que a maioria quase 90% dos projetos eles sequer eles chegam a se tornar algum projeto piloto nas organizações as ideias são abandonadas porque elas não avançam né? e muito em cima dessa dessa questão das empresas acharem que a tecnologia vai resolver tudo né? e não é bem diferente Andréa você falou muito sobre propósito ter muito a ver com Omnichannel né? e agora eu queria perguntar pra você na verdade duas perguntas em uma primeira delas qual que é o propósito da Andréa? qual é o propósito que você tem pessoal mesmo? e já entrando nessa nessa linha mais pessoal eu queria saber de você tirando o teu crachá de CEO o que que trouxe a Andréa até aqui? quem é a Andréa? queria que você contasse um pouco pra gente aquela história que ninguém conta a página de trás da tua página principal do LinkedIn os desafios que a gente costuma esconder e a gente valoriza mais os troféus que estão ali na estante né? falando no português claro aquelas cachaças que a gente toma mas que o pessoal só vê os tombos que a gente leva né? então eu queria saber essas duas coisas de você qual que é o propósito da Andréa e quais foram os desafios que trouxeram você até aqui? Olha é uma boa pergunta hein? eu eu já me fiz essa pergunta sabe? várias vezes né? eu falei assim eu acho que é uma é uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer e revisitar pra gente poder é sempre melhorar né? eu acho que eu vejo assim pra mim o que me motiva né? é levar não só levar o outro não só as pessoas mas as organizações é a irem além do que elas mesmas acreditam que elas possam ser né? então isso assim o que me dá uma realmente assim uma realização muito grande é você poder trabalhar por exemplo eu gosto muito de trabalhar em times né? e você vê dentro do seu time às vezes né? você tem colegas ou você tem até liderados ou você tem outros pares e você vê as pessoas avançando em muito em cima de de coisas que às vezes ela nem imaginava né? e que eu olho eu falo assim puxa vida eu acho a gente se aproximou a gente se ajudou e a gente eu apoiei e ajudei essa pessoa a chegar onde ela chegou né? então assim eu contribuí pra isso isso pra mim hoje é o que me deixa muito realizada né? e não só no trabalho também na vida pessoal né? com amigos com filhos eu acho que família né? eu acho que essa você você poder ver que você serviu o outro né? você serviu o outro e você fez o outro ir mais longe até do que ele mesmo imaginava que ele poderia chegar e e aí era a pergunta do propósito e o outro o que que era? era do desafio né? isso isso mas e até você falando do teu propósito vem muito de encontro com a tua primeira resposta lá atrás quando você fala que que um dos teus papéis ali principais é mostrar para os pequenos empreendedores o potencial que eles têm dentro da homencanalidade né? juntou a tua primeira resposta mais vamos dizer mais técnica com a tua resposta mais pessoal isso mostra que seu propósito está muito conectado mesmo né? então agora eu queria te dar a voz de novo para você falar dos teus desafios os desafios eu acho que assim é difícil a gente separar desafio pessoal desafio profissional né? como você fala tira o crachá eu acho que é a Andréia como um todo né? eu funciono integrada o pessoal e o profissional são integrados é o minichannel mas eu olho eu olho assim eu acho eu vejo assim dois o maior desafio que eu acho que eu já tive né? não foi uma decisão só profissional mas aí junto pessoal com profissional foi quando eu deixei uma carreira profissional em multinacional em empresas e eu comecei a seguir esse caminho para empreender no Brasil né? é um caminho difícil e você tem ganhos e perdas aí nessa decisão eu acho que assim e eu falo não é só não foi só um desafio profissional não ele foi um desafio pessoal também né? porque é uma decisão que sem dúvida impacta a tua família impacta você como pessoa enfim então acho que esse assim foi o maior desafio ele passou por diferentes momentos né? foi no início minha primeira experiência quando eu empreendi depois um desafio grande que eu tive quando eu decidi eu morei fora do Brasil por quatro meses deixei minha família meus filhos já eram adolescentes eu tenho já filhos grandes mas deixei meus filhos com meu marido e fiquei quatro meses fora do Brasil justamente na época eu estava me especializando nessa área da omnicanalidade e foi assim uma decisão bastante difícil que hoje eu olho para trás eu acho que valeu a pena mas foi ao longo dessa trajetória da minha vida que foram momentos de muito desafio que eu enfrentei e eu acho que agora é um momento que eu estou enfrentando o maior desafio eu junto com muitos brasileiros tenho certeza que é você empreender num período de pandemia a gente está enfrentando um momento bastante difícil e é um enorme continua sendo um desafio que eu estou passando e tenho certeza que terão outros pela frente porque a vida é feita de desafios então eu falo assim não é um desafio só que foi passou e você superou mas você você é um ele vai ele vai ele volta de diferentes maneiras e você tem que ter muita resiliência para você superar esses desafios quando você opta por empreender e você seguir um caminho que eu hoje eu tenho a minha realização tenho a minha realização porque eu faço aquilo que eu mais gosto que é ajudar as empresas a acelerarem os seus processos os seus projetos de transformação então isso me dá uma realização bastante grande mas é claro que tem vem com uma série de desafios por trás empreender é difícil você precisa de recursos o Brasil não é um país que ele tem melhorou muito mas ele ainda não tem um ecossistema que favorece o empreendedorismo de uma maneira democrática vamos dizer assim eu acho que o Brasil ele melhorou demais a gente tem hoje várias startups a gente tem polos de startups que estão indo muito bem e o país avançou bastante mas ainda não dá para a gente comparar com o ecossistema que suporta empresas fora do Brasil então a gente ainda tem ainda bastante dificuldade fora o contexto que a gente tem político econômico que também atrapalha os negócios e enfim a gente tem que tem que tem que tem que saber lidar com essas com essas com essas com essas com essas questões e não é à toa que o brasileiro hoje ele é reconhecido internacionalmente por ser um gestor um dos mais criativos que tem no mundo e que sabe lidar com crises como ninguém então assim tem um lado bom a gente aprende na raça não é à toa mas a gente supera Andréia o Brasil não é para amadores essa frase ela é muito comum e tem um tem um muito de verdade nisso porque a gente tem períodos desafiadores que às vezes a gente nem precisava passar mas a gente acaba passando porque deixa pra lá não vamos polemizar hoje mas acho que a maioria das pessoas já entenderam o que eu quis dizer mas felizmente a gente aos poucos vai também conquistando a nossa liberdade e eu acho que a tendência é que o Brasil comece a se destacar no mundo nas próximas décadas aí mas vamos lá antes de terminar porque infelizmente a gente está chegando ao final desse episódio eu queria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os ensaios poderem entrar em contato com você tá olha acho que meu recado final eu eu deixaria o seguinte eu acho que esquece né a questão de Omnichannel ser palavra da moda ser alguma coisa que está na moda que não está Omnichannel eu acho que se você que está nos ouvindo é um gestor é um executivo ou é um líder dono de uma empresa avance o seu negócio para a economia da experiência para ele se transformar para atuar na economia da experiência que é a economia que a gente vê hoje que a gente está olhando esse consumidor que ele vive de experiências né seja física ou online misturado mas aposte no seu negócio avance nas suas estratégias existe hoje soluções que são difíceis para quem é pequeno sem dúvida né o pequeno empreendedor como eu comentei ele tem um contexto mais difícil por um lado mas por outro você tem aí tecnologias hoje que a gente já tem no mercado que são plug and play para ajudar esse pequeno empreendedor ajudá-lo a transformar e e se você tem receio né de entrar nesse novo mundo né se você ainda não entrou e tem receio de entrar nesse novo mundo olha para o lado e vê que tem as empresas que estão lá já são empresas maiores não se intimide né por empresas maiores do que você porque a a era que a gente está e cada vez mais com o avanço da tecnologia os os vencedores eles vão ser aqueles que vão trabalhar com mais agilidade com mais criatividade né com seus negócios para poder acelerar a experiência do seu cliente não necessariamente você é um a gente está vivendo uma era que os grandes eles vão sempre crescer e ficar cada vez maiores e e não tem espaço para os pequenos né eu acho que os pequenos e médios que hoje eu já vejo muitos que estão se reinventando eles estão justamente com essa com esse olhar né assim não se assuste com empresas maiores empresas que têm muito dinheiro que estão investindo novas tecnologias tem um caminho para você também né acredite no seu potencial busca a sua estratégia e siga em frente né siga em frente porque tem espaço essa essa a beleza do do mundo online né que ele trouxe para a gente é que tem muitas possibilidades né para você fazer o seu negócio superar e o seu negócio perseverar né ao longo dos anos com o mundo digital existem várias possibilidades que a internet nos traz então acho que assim eu queria só deixar essa mensagem de de otimismo sabe é um momento que a gente vê ainda gestores executivos mesmo até de grandes empresas preocupados que ai ainda não não avançamos a gente não consegue avançar comece 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 fazendo né acho que assim não se preocupe tanto em como começar né se você começar a dar o primeiro passo você já vai começa a dar o segundo começa a dar o terceiro e o aprendizado e o erro ele faz parte dessa nova era né então acho que a gente tem que também aprender a trabalhar mais com o erro né o erro é uma coisa que assusta muito as pessoas ainda né mas nessa era que a gente está entrando agora da da um minicanalidade a inovação ela vem com o erro né os acertos vem com o erro a gente tem uma das coisas que a gente mais usa né no nosso método e que isso é dado também de pesquisa e que a gente vê também na prática acontecer quando você faz trabalhos de jornada de compra um minichannel você precisa de até cinco tentativas pra você poder acertar que a gente chama do trigger point né que é o ponto de oportunidade na jornada que é quando o cliente quando a indústria ou o varejo ele consegue lucrar ali com a ação naquele ponto da jornada só que pra ele conseguir lucrar em média são de três a cinco tentativas né então ou seja se ele acertou na quinta ele tiveram quatro tentativas que ele errou né a diferença é que ele acertou na quinta aí ele consegue escalar aí ele começa a escalar e aí o crescimento é rápido né então eu acho que a mensagem que eu queria deixar é essa acredite não desanime não se intimide né as minhas redes sociais eu vou deixar aqui quem quiser conversar eu sinto super acessível se vocês quiserem marcar um call enfim se você é um empreendedor tá precisando de alguma dica quer alguma ajuda pra mim é um prazer poder contribuir o meu linkedin é andrea rios teixeira né eu sou mais conhecida como andrea rios o link você acha ali como andrea rios teixeira meu instagram andrea rios ponto t ponto st perdão andrea rios ponto st tá então eu tenho o linkedin tô no instagram e tem o instagram da orcas também orcas ponto omni channel que eu também sempre coloco alguns conteúdos assim mas sempre relacionados aí a gestão de empresas orcas ponto omni channel é o da orcas no instagram andrea rios ponto st o meu instagram andrea rios teixeira o meu linkedin tô sem som muito obrigado andrea foi muito legal esse bate papo com você e o que ficou mais marcante a gente agradece por você ter aceitado o nosso convite e o que ficou mais marcante nessa conversa que a gente teve hoje é a questão do medo de entrar principalmente pro pequeno e médio empreendedor do desconhecido mas você conseguiu descomplicar muito aqui nesse bate papo mas o que chamou atenção também é a questão da metodologia muitas vezes a gente vive numa área de muito achismo no mercado em várias áreas não só no omnichannel mas você conseguiu trazer aqui um fato novo que a gente não tinha abordado aqui no insidercast que é a questão do processo dos scores o empreendedor saber o empresário saber que ponto ele está avançando na sua estratégia de omnichannel muito mais do que ter dados milhares de dados e informações é você saber como utilizá-las e trazendo também esses scores do omnichannel fica muito mais fácil para onde está indo o leme para onde está indo o barco isso que ficou muito marcante aqui nesse insidercast e saber também um pouco dos seus desafios profissionais de tudo que você passou na sua carreira e como está interligado aí no seu negócio muito obrigado Andréia muito obrigado Bar Rodrigues muito obrigado insiders e muito obrigado o menino das luzes Clayton Lúcio obrigado Fábio obrigado Bar Andréia muito obrigado por ter participado com a gente nesse bate-papo realmente foi muito esclarecedor acho que meu insight foi muito de encontro com o que a Andréia disse no recado final dela que existe muito espaço ainda para as empresas mesmo as pequenas empresas se destacarem quando ela falou sobre os dispositivos Pug & Play me fez lembrar várias coisas porque eu já trabalhei muito tempo com comércio há muitos anos atrás e cara era muito trabalhoso hoje em dia você tem lojas online que você consegue configurar em 15 minutos meia hora antigamente você precisava de web design para fazer isso e tudo mais ou então você tinha que fazer na raça porque era muito custoso e tudo mais hoje em dia se você procurar você encontra listas de fornecedores e tudo mais na internet então para você começar um negócio hoje em dia comparado a 5, 10 anos atrás é infinitamente muito mais fácil tá mas sim não tenha medo porque você vai errar você tem que se jogar e pagar o preço e continuar persistindo até você aprender faz parte do processo os erros os erros fazem você aprender muito mais rápido não existe mundo perfeito onde você só vai ter sucesso então se você ama o que você faz ou se você acredita no seu negócio se joga erre e persista e assim consequentemente você vai ter sucesso ao longo do seu trajeto então esse eu acho que é o meu recado final e agora eu deixo com ela a menina de São Vicente Bá Rodrigues e aí Bá? peraí que tá mudo ou não? ah tá bom então vamos de novo obrigada Cleiton obrigada Fá obrigada Andréia obrigada a todos os insiders que tiveram aqui com a gente eu acho que o que fica do que a Andréia disse principalmente agora no final me veio até aqui curiosamente uma cena de uma animação da Disney que é o Procurando Nemo em que a Dori que é a peixinha que sempre esquece sempre repete continue a nadar continue a nadar e é isso né a gente não parar de nadar mesmo que a correnteza queira te levar pra outro lado ou pra pra onde você ainda não sabe onde vai chegar eu acho que o mais importante é não desistir como a Andréia trouxe aqui pra gente ela falava de omnichannel omnicanalidade quando ninguém nem te interessa nisso e hoje todo mundo fala todo mundo procura todo mundo precisa então até como incentivo a quem tá nos vendo e nos ouvindo não importa o que você está planejando como a Andréia disse se você é pequeno médio grande o importante é fazer arriscar a gente brincou muito ali com o nosso exemplo fictício da carrocinha de cachorro quente mas se você quiser fazer uma vendinha de cachorro quente por que não se você tem talento tem dom gosta tem paixão por isso por que não e pode ser a melhor cachorro o melhor cachorro quente não só de Osasco mas do país e pode ser omnichannel sim quantos pequenos a gente vê hoje que trabalham com omnicanalidade já então não existe fronteiras não existe barreiras que possam impedir da gente chegar onde a gente realmente quer e onde a gente pode chegar eu acho que o único limitador que a gente tem muitas vezes e talvez na maioria das vezes é a gente mesmo é a nossa cabeça que diz você não consegue você não pode e no fundo você pode ir muito mais como a Andrea falou também do que você imagina então eu acho que é isso que fica de grande insight pra mim aqui desse episódio de hoje queria agradecer mais uma vez a presença da Andrea aqui com a gente agradecer por ela ter aceitado o nosso convite e a vocês insiders mais uma vez muito obrigada pela audiência de vocês sigam a gente nas redes sociais arroba insidercast no linkedin no instagram no youtube ou mande pra gente um e-mail no contato arroba insidercom.com com as suas dúvidas sugestão crítica que a gente recebe sempre de muito braços abertos até me enrolei pra falar mas é isso obrigada mais uma vez e a gente se encontra no próximo episódio até lá tchau